O maior esquema de venda de sentença judicial está sendo desvendado agora, neste exato momento, e eu não estou vendo nenhum deputado, nenhum senador, nenhuma autoridade política se manifestar sobre o caso e pouquíssima repercussão na imprensa também. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Isso, claro, a gente sabe pela covardia da nossa classe política que, em boa parte, tem rabo preso com o poder judiciário, tem rabo preso com o poder público, ou mesmo, quando não tem o rabo preso, tem receio de fazer o enfrentamento justo e correto aos abusos, aos crimes cometidos pelo poder judiciário, pelo Ministério Público, claro, por alguns de seus membros, não dos poderes como um todo, mas eu já disse isso e sempre repito. Há tanta corrupção no Ministério Público e no Poder Judiciário como há no Legislativo e no Executivo. Juízes, promotores possuem os mesmos problemas de deputados, de senadores, só que o Poder Judiciário é um poder muito menos vigiado, é um poder que não depende de eleições, então não são figuras públicas, em regra, que ocupam cargos no Poder Judiciário, são pessoas muito menos conhecidas, não são pessoas que têm militância, que têm partido, que movem paixões e multidões políticas e, para além disso, claro, são pessoas que concentram o poder de julgar o destino, a vida das pessoas. Já dizia o varão de Montesquieu, do Espírito das Leis, quando ele coloca que o poder mais terrível é o poder de julgar e, justamente por isso, você vê até veículos de imprensa com receio, tratando com o máximo de dedos possível esse assunto, que é extremamente delicado, ainda mais porque envolve venda de sentença em cortes superiores, nas mais altas cortes de justiça do nosso país. Vamos falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que nós teremos o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre no dia 23 de novembro, a sua presença é fundamental. Se você quiser comparecer, o cupom é KIN20, para você ter 20% de desconto, e está lá, junto com a gente, participando desse grande evento. Vamos lá. Antes de falar sobre esse caso, eu quero dizer para vocês que, salvo engano, desde 2019, eu sou relator de uma proposta de emenda à Constituição, de uma PEC, na Comissão de Constituição e Justiça, que dá poderes para o CNJ punir os juízes com a exoneração, punir os juízes com a demissão do seu cargo. Hoje, a punição máxima do CNJ é você afastar o sujeito das suas funções, mas ele continuar recebendo. Ou seja, a punição máxima para os deuses, os semideuses do Brasil, é você, basicamente, ficar sem trabalhar e receber um salário que te coloca no 1% mais rico da população para o resto da sua vida. Só quer mamão? Só quer mel? Acha que é fácil fabricar papel? Só quer presente? Só quer noel? Desde 2019, eu já entreguei este relatório. Este relatório está pronto. Passaram seis presidentes da Comissão de Constituição e Justiça. E eu garanto para vocês que não foi por falta de pedido ou de empenho meu, porque para todos os presidentes, os seis presidentes da Comissão de Constituição e Justiça, que passaram por este cargo, eu pedi para que o projeto fosse pautado e ele nunca foi. O legislativo tem medo de enfrentar essa bizarrice que não existe em nenhum país desenvolvido, de você ter como punição administrativa final apenas o afastamento do cargo com a manutenção do recebimento dos seus proventos, do seu salário. Mas vamos falar sobre o caso? A investigação sobre venda de sentenças por desembargadores vai para o STF. O caso fica com o ministro Cristiano Zanin, aquele que era advogado pessoal do Lula, que já relata apuração sobre suspeita de negociação de decisões em gabinetes do STJ. A investigação sobre o suposto esquema de venda de sentenças por desembargadores no Mato Grosso do Sul foi enviada para o STF. O caso estava no STJ. A investigação ficará sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin. Um outro caso, envolvendo suspeitas contra desembargadores do Mato Grosso, também foi direcionado ao magistrado. O STJ foi responsável por autorizar uma operação da Polícia Federal contra os magistrados do Mato Grosso do Sul. A decisão foi do ministro Francisco Falcão. Zanin já é responsável no STF por supervisionar a investigação sobre suspeitas de vendas de decisões em gabinetes do próprio STJ. O ministro encaminhou o caso para avaliação da PGR. Caberá ao Procurador-Geral da República, Paulo Gounet, definir os próximos passos da apuração. Ele deve analisar, por exemplo, se os autos devem permanecer no STF ou devem ser enviados à primeira instância da Justiça. A operação da PF contra vendas de sentenças no TJ do Mato Grosso do Sul foca principalmente em cinco desembargadores. No presidente do TJ, no futuro presidente do TJ, no futuro vice-presidente do TJ e em outros dois desembargadores. Em um relatório da PF enviado ao STJ, ele foi apontado como alguém que teria recebido dinheiro vivo sem declarar e comprado carros e mais 80 cabeças de gado sem registros de saques das quantias, conforme mostrou a CNN. Segundo a PF, a operação baseada de última rátio. Última rátio, geralmente, é o último recurso. É a expressão que a gente utiliza no direito, muitas vezes, para definir o direito penal. Porque o direito penal é a última rátio. Ou seja, quando todos os outros ramos do direito não funcionaram, porque uma coisa pode ser ilegal, mas não ser crime. Por exemplo, pode ser uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Pode ser uma violação ao Código Civil. Então, quando nenhuma outra medida, que não uma punição de natureza penal, cabe, a gente chama, portanto, o direito penal de última raça, porque é o último recurso. Nós tentamos punir o sujeito ou essa conduta de todas as maneiras. Não deu certo, então a solução é prender esse cara. Não tem mais o que se fazer. Tem que ter uma sanção penal. Está aí o nome última raça. Claro que, nesse caso, a PF está usando o nome ironicamente, porque é a operação contra desembargadores. Então, a operação tem o objetivo de investigar crimes de corrupção nas vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão, falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Com base na investigação da PF, o STJ determinou o afastamento do exercício das funções públicas dos servidores, proibição de acesso às dependências do órgão público, vedação de comunicação com as pessoas investigadas e a colocação de equipamento de monitoramento eletrônico. Qual que é o grande problema de tudo isso? Vamos lá. Primeiro ponto. É um escândalo que você tenha desembargadores vendendo sentenças, ou seja, definindo se uma pessoa fica solta ou fica livre, mantém ou não mantém a sua casa, mantém ou não mantém o seu patrimônio, não com base na justiça, mas com base na propina. Mas para além disso, o STJ que ordenou a operação, que autorizou a operação, é o mesmo STJ que agora está sendo investigado por ele próprio vender decisões judiciais. Ou seja, um tribunal é investigado por outro, sendo que o primeiro tribunal está sendo investigado por vender decisão judicial e o segundo tribunal também. Olha só o nível de corrupção que as coisas chegaram. Cada vez mais eu chego à conclusão de que no Brasil, se você é uma pessoa que não tem poder, que não tem dinheiro e você tem uma boa decisão judicial num processo, você deu sorte, você deu sorte. Porque assim, claramente, claramente, pelo que eu vejo já na Câmara dos Deputados, pelo que eu vejo no Poder Executivo, pelo que eu vejo cada vez mais no Poder Judiciário, a justiça, o poder, o dinheiro, sempre vai se concentrar nas mãos daqueles que já têm, dos mais poderosos, dos mais ricos, aliás, isso no livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que eu recomendo muito que vocês leiam, ele chama de princípio de Mateus, porque é uma coisa que está prevista na Bíblia, que aqueles que têm muito vão ter cada vez mais, e aqueles que não têm nada, até aquilo que ele não tem lhe será tirado. Com outras palavras, mas é basicamente isso que é colocado. E eu levo esse princípio para a corrupção. Nós temos um escândalo de venda de sentença judicial do Superior Tribunal de Justiça. Eu realmente fico muito assustado com isso. Porque, pensa, qualquer um de nós pode ter a nossa vida, a nossa liberdade. Vamos supor, ficar 20 anos preso porque um juiz vendeu uma decisão contra a gente. Você imagina destruírem a sua vida porque venderam uma decisão judicial? Mancharem o seu nome, mancharem o nome da sua família, a honra da sua família, seu sobrenome, acabarem com a sua vida por causa de uma venda, por causa da ganância de um juiz. É realmente uma coisa assustadora. E reforço, a covardia da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, em não permitir que o Conselho Nacional de Justiça, que muitas vezes parece mais, apesar de ser um órgão de fiscalização do Poder Judiciário, muitas vezes parece mais defender o Judiciário do que fiscalizar, a gente não consegue aprovar um relatório meu que coloca na Constituição que o CNJ, sim, em casos muito graves, tem o poder de demitir o juiz. Enquanto isso, a gente fica esperando transitar em julgado uma questão de venda de sentenças numa corte que ela própria é acusada de vender sentenças. Esse é o país que a gente vive, meus amigos. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.